Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Trazendo para vocês, galera, teste de Battlefield 1, né galera, aí no nosso PC aí, na nossa máquina, é o i36100 geração Skylake com 8GB de memória RAM DDR4 de 2133, a nossa GPU, a nossa placa de vídeo é a RX 480 da Asus Strix, e a gente está no game Battlefield 1, para mostrar para vocês aí, como que está aí, tipo, se comportando o i3 com a RX 480 no Battlefield 1. Na primeira linha a gente tem a temperatura da nossa placa de vídeo, na segunda linha o uso de memória da placa de vídeo, na terceira linha os nossos FPS, a nossa taxa, e nas outras, na CPU 1 até a 4, é a temperatura dos núcleos do processador, e na parte que tem ali, galera, escrito CPU, está a temperatura e a porcentagem de uso dela, e a RAM está utilizando, é a última linha aí do nosso MS After Bunny, está utilizando 6.1GB, ok galera? Então, do nosso 8GB aí, que a gente utiliza na máquina, está utilizando 6 no Battlefield 1, gráfico muito bonito, agora eu vou mostrar para vocês no que o game está setado aqui, tá galera? A resolução está em HD, como sempre, a gente faz os testes do canal, vou tirar o MS After Bunny um pouco da tela para vocês verem melhor aí, essa resolução aqui que a gente está jogando é qualidade HD, resolução HD, não é Full HD, tá galera? E aqui na aba avançados, o game está setado tudo no Ultra, ok? Então vocês podem ver que o jogo está rodando liso, sem nenhum tipo de engasgo, ou sem nenhum tipo aí de coisas que tipo, seja impossível jogar, ok galera? Tudo rodando tranquilamente aí no Battlefield 1. Vou devolver o MS After Bunny para vocês, é uma pena galera, que não está tendo, esse servidor que eu entrei aqui, não tem tantos players, não está tendo tantas explosões assim, Mas já dá para ver galera, que o game vai rodar super tranquilo aí, para quem tem o i3-6100, quem tem o RX também, eu estou utilizando o modelo da ASUS, tá galera? Não sei se os outros modelos de referência da NVIDIA, ó, tem algum cara que caiu ali, vocês viram né? Está bem ali galera, vamos ver se a gente consegue detonar ele, Enquanto a gente roda o nosso teste aí, a gente vai vendo se a gente consegue fazer algum kill, né galera? Porra! Então a gente, ó, a gente chegando aqui perto do fogo, a gente tem uma ligeira queda aí de FPS, Nada que seja, que tipo, que prejudique o jogo, né galera? Tudo tranquilo. Se a gente dar uma baixada aqui nas configurações gráficas galera, a gente vai conseguir, com certeza, mais taxas de FPS, Mas não tem necessidade, porque o nosso monitor é em 60 reps, então tipo, não adianta você jogar aí a 200 FPS, Sendo que o seu monitor só vai ler 60 FPS aí, então é besteira né? Eu prefiro jogar com tudo no ultra, do que jogar com mais FPS, com gráficos mais baixos, né? Até porque o recomendável é 60 FPS, e a gente está rodando aí na casa dos 60 FPS. Enquanto a gente anda pelo mapa, a gente vê aí a renderização do ambiente, Tudo está, tipo, carrega, já quando a gente abre o game, né, praticamente todo cenário já carrega, Então, tipo, não tem nenhum tipo de engasgo, ou algo assim, né galera? Os games aí pra vocês. Então não deixe de se inscrever no nosso canal aí, deixar aquele like, aquele joinha bacana no vídeo, Pra ajudar outras pessoas que estão procurando aí galera, um teste da RX com o i3 nesse jogo, E também compartilhar aí com a galera nas redes sociais, beleza galerinha? Então vamos zucando por aqui. Opa, a gente pegou um tanque muito doido, hein? Opa, a gente pegou um tanque muito doido, hein?